Música Beleza, beleza galera Hoje estamos aqui no ATS Isso ai galera, ta vendo ai Minha carreta ai Aqui no ATS, como é linda Olha esses pneus Isso ai galera Vamos deixar no seu like, inscreva-se no canal Deixa nos seus comentários Essa série de Caminhões ai que eu estou fazendo ai De Eurotruck e ATS Olha como é linda Não é linda Nossa, é muito linda essa carreta Aquelas carreta Daqueles caras Americanos Eu gosto do tema assim Um pouco escuro do jogo Fica mais real, dá um tom de realismo Então é isso galera Ta ligando aqui a carreta Vamos pegar um cervecinho aqui Olha Valente Eu nunca pilotei essas carreta Mais um nessa As carreta é por causa desse motorzão ai na frente ai Como é comprida é essa Pega esse serviço aqui galera Vamos dar uma ré Cadê? Cadê? Ah é a primeira ali Ah é a primeira ali Mamãe Mas é linda Lembra aquele filme de Rambo, galera? Não sei se vocês lembram aí Só quem foi da minha idade que vai lembrar, né? Aquele filme de Rambo que o filme dele pilota aquela carreta Olha o sol chegando Lembrei aqui agora, me recordei desse filme de Rambo Vamos ver o mapa, quando é que vai Externa é muito bonita, né? Muito linda Que carreta linda É linda, viu, galera? Sem comentário Lembrando, galera, como sempre, eu fico lembrando a vocês Eu jogo no teclado Vocês aí que não sabem Quero que a entrada não é nessa, não Morreu O caminhão morreu Nunca vi isso Ela é bastante longa, né? Tem mais de 35 metros Acho que a cidade é um perigo Acho que a cidade é um perigo Um carretão desse Uma buzina de criança Ah, o motor está com algum problema Galera, não é possível Galera Não é possível 89 km por hora aqui é essa pista O que eu gosto desse jogo Eu gosto do ETS Mas esse jogo tem um realismo, né? O American Trucks Também é mais atual do que o ETS Ele tem um realismo Nas pistas Olha essa imagem O sol se pondo As pistas Lembra bem o caminho que vai para o interior Show de bola Olha que turbina Olha Olha direitinho E essa atualização do ETS Ficou show de bola Ficou muito boa essa atualização Ficou? 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 Não gosto do jogo muito claro não, que fica muito fosca a tela, gosto de diminuir o brilho do ETS 89 km por hora Essa é a correr, muita curva O jogo deu uma melhorada aí, sem tráfico, só aqui no deserto Começa a escurecer Olha o que realiza no tempo Será que chora ou não chora esse motor? Será que tem pressão aí dentro? Olha o bichão Esse é o verdadeiro trovão azul Lindão, não é? Lindo Acho que foi de bola Trovão azul o nome dele Cara, essa descarga aqui no retrovisor que vocês estão vendo A descarga Incrível Olha como cai a noite Show de bola esse jogo galera Ah não, o cara já está cansado o motorista Não, não é? Não... Não, não... 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 Matheus, o som me aparece é maluco, não é ver também? Tô gravando, tô conversando com você, olha que onda Não galera, eu costumo ficar conversando com minha esposa aqui Falando com aquele amigo dela Mas vamos embora, sentiu o som do trovão azul aí Caralho, eu quero dormir, se esse post aí der pra descansar, eu vou ter que descansar que eu não quero Olha a turbina que ele tem Não vem cá Meio apertado aqui Mas aqui não tem nem lugar pra dormir Deixa eu ver como é que tá meu tanque aqui, viu galera Tá que dá pra seguir viagem Ah, o outro tá lá atrás buzinando O problema é que eu queria descansar Se puxa não dá pra descansar não Não dá não Você vê o que Deus quiser agora Ó, você está ficando cansado Quer me encontrar um local Vai descansar né Não gosta porque quando ele começa a dormir Se prejudica Complicado, vocês sabem né Olha que escuridão Não Não É isso que eu quero saber de vocês Olha que realismo No jogo Essa escuridão Olha Olha pra isso É disso que eu tô falando galera Não é aquela coisa só de brincar É o realismo do jogo Olha pra isso Essa noite Isso que eu quero saber de vocês É linda ou não é Acho que é Acho que aqui Acho que tem É galera Eu botei aqui Eu tenho que jogar um pouco pra cá Porque se vocês Verem vocês verem aí Lá no retrovisor O caminho é bem longo Você viu onde passou pertinho Deixa eu dar uma olhada aqui Tem que entrar aqui por trás Aqui já é saída Então tem que entrar por lá Eu queria esse vídeo É ali né Então é isso galera, vou ter que descansar aqui rapidinho, porque esse boca aberta tá cansado. Pronto galera, acordamos aqui as 8 da manhã, vamos seguir viagem. Eu tomei um quadro e não queria pegar. Temperatura, tudo ok. Vamos me dizer que meu caminhão tá preso. Vamos me dizer que meu caminhão ficou preso. O que aconteceu? Já sei o que aconteceu. A pressão tá baixa. A pressão tá baixa. Não vai pra lugar nenhum. Se eu encaixar mais pra vocês verem, olha lá. A pressão do abaixa, tá vendo aí galera. Então, tem que botar no ponto morto. Brincadeira. Carregar a pressão do ar. Eu até achei que era alguma coisa, não é sério. Mas é lila ela, viu? A outra aqui parecida. Mas essa é... É mesmo museu. Mesmo museu. Deve tá bom, né? Deve tá bom, né? Ah... Deve tá bom, né? Ah... O que é isso, né? Acho que eu te tenho encostado já ali. Ah... A memória é esse jeito. Ó. Eu tenho que parar pra... Reparei esse motor também. Que que é isso né Meu Deus Nossa foi aqui Um erro grave aqui Agora que o motor vai parar de vez Foi um erro aqui Troquei a tecla aqui Um erro aqui Passando lá para confetar o meu caminhão Eu tô olhando aqui a temperatura do motor que tá esquentando muito Ó Tô dizendo Esquentando muito O óleo, o nível de óleo tá muito acima O meu medo é só em ladeira Tchau 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 Quando tem esse comboio assim, eu tenho que ir esperto, porque vocês sabem que do nada Estão indo, indo, fluindo, de repente resolvem O que é do? Agora, esse aqui, coisa linda, passou 48 km por hora aqui da cidade Então, vamos lá Só com o freio motor eu paro o caminhão. Bem peso, também o que é isso que estamos carregando, porque que peso é esse, cabelo atual carga de cortinas, porra, então deve ser muitas, 16 toneladas. Então, vamos lá. 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 Então é isso galera Curtiram essa viagem aí Deixe seu gostei Inscreva-se E é isso Até a próxima Fui